Se conectar com a sua verdadeira natureza, dar vazão para o seu canto, liberar o seu grito, sentir a terra aquecendo, esfriando seus pés, se percebendo como parte integrante desse corpo maior que é Gaia. Nada pode ser mais mágico do que se manter no fluxo, sem resistência, sem mente, sem julgamento, se permitindo ativar a sabedoria maior, a sabedoria do coração, simplesmente fluindo no sentido. E nesse estado de total entrega, nos comunicamos a partir do silêncio com a voz do Criador de tudo que existe, E grandes encontros são propiciados na vida daqueles que se abrem em plena atenção, se colocam na experiência. Porque nada pode ser mais sagrado do que a própria experiência, o presente divino, a bênção concedida do Pai que ama infinitamente, incondicionalmente. Que nós sejamos capazes de receber a bênção da experiência com coragem para errar e acertar. E que os nossos erros nos direcionem aos nossos acertos. E que dessa forma consigamos validar nossa passagem por Gaia, nos mantendo totalmente abertos no fluxo do dar, do receber, do servir, para que possamos entrar na abundância, na prosperidade, do que significa a vida. Que assim seja, assim é. Gratidão infinita a Rodrigo, Gaia, Marcão. Por todas as bênçãos recebidas, por esse espaço que foi projetado com todo o amor, com todo o carinho, com toda a coragem, e que se materializou, profunda gratidão e honra a esse espaço de energia que vem propiciando muitos estados elevados de consciência. Gratidão a cada um que se encontra aqui presente, a toda a equipe que sustenta cada parte desse trabalho. E vamos agradecendo a equipe espiritual, que esteve presente, os nossos mentores e benfeitores, pelo trabalho, nossa anatomia e nos nossos corpos sutis. E damos autorização para que esse trabalho continue ao longo dos sete dias. Que assim seja, assim é. Graças a Deus. A gente vai na sequência.